E aí pessoal, tudo bem? Semana passada eu não lancei vídeo, meu celular estragou, mas hoje eu tô aqui com a Malinha e com a Bru, minha esposa, e a gente quer fazer um vídeo especial pra vocês, falando um pouquinho do que a gente tem aprendido nesses dias, então dá oi pro povo. Oi gente, meu nome é Bruna de Las Boas e eu sou casada com o Alessandro e a gente vai fazer um vídeo junto. Então a gente, no canal do One, a Bruna postou uma pregação dela lá em São Paulo, foi bem legal e uma das coisas que Deus tem falado muito com a gente é respeitar a humanidade de Cristo e naquela pregação ela falou que Cristo ele governou pela submissão que ele tinha ao Pai, mais do que pelo seu poder e tudo mais. E ontem eu tava pregando em Taubaté, também falei um pouquinho disso, o Canta falou disso no nosso retiro e em Isaías 9, versículo 6, diz que um menino nos nasceu e que o governo estava nos ombros desse menino. Então, voltando depois do buracão, então a Bíblia diz que o domínio estava sobre os ombros de um menino, então isso é incrível porque a Bíblia não diz que estava sobre os ombros de um homem forte, de um Deus poderoso, mas sobre os ombros de um menino. Pensando nisso tudo, fala pra gente um pouco o que você tem aprendido a respeito de Jesus ser manso e humilde, mas ao mesmo tempo ser um rei, como que você lida com isso e tal? Eu tenho entendido muito que nós precisamos parecer com Jesus mais com a humanidade dele, sabe? Mais com o sermos servos, o sermos os menores. Porque muitas vezes quando a gente começa uma vida cristã, a gente tem o objetivo de ser espiritual, a gente tem o objetivo de adquirir dons, de adquirir, sei lá, milagres, sinais. Só que a gente fica tão focado nisso que a gente não desenvolve o nosso homem natural, sabe? A gente não busca ser uma pessoa de caráter, a gente não busca ser mais humilde, ser mais manso. E desde que eu me converti, o meu foco nunca foi espiritual, o meu foco sempre foi, sabe? Produzir os dons, os frutos do Espírito, porque esses frutos não são algo que eu recebo, eu exerço e aquilo acaba, sabe? O Espírito produz um fruto no meu caráter, então isso passa a ser meu, isso passa a ser quem eu sou. Então eu acho que isso é se parecer com Jesus, porque Jesus quando ele se diminuiu, ele se fez cego, ele abriu mão da glória, ele estava tentando nos alcançar, sabe? Ele estava dizendo, olha, é possível que vocês sejam como eu, então nós devemos parecer com Jesus nesse sentido, nós devemos tentar andar como Jesus andou nesse sentido. E se for da vontade do Pai, o Pai vai nos empoderar, se for da vontade do Pai, então nós vamos provar dessa glória, então nós teremos um lugar de poder, um lugar de autoridade. Mas se isso não acontecer, eu me pareço com Jesus natural, eu me pareço com Jesus que é íntegro, que tem uma autoridade na palavra, no sentido de cumprir aquilo que ele diz, no sentido de ser sensato, no sentido de ser manso, entendeu? Então nós gostamos muito do Jesus que é leão, do Jesus que é poderoso, mas será que a gente quer ser o Cordeiro? Será que a gente quer dar a nossa vida? Será que a gente quer morrer mais uma vez? Será que a gente quer realmente ser o menor, sabe? Jesus foi encontrado lavando os pés e ele disse que aqueles que não têm os seus pés limpos, eles não têm parte com ele. Então, se nós temos que ter pés limpos, alguém tem que ser, alguém tem que lavar esses pés, sabe? E eu quero ser a pessoa que vai lavar os pés da igreja, eu quero ser a pessoa que vai ser encontrada com a toalhinha amarrada na cintura, sabe? Fazendo com que a igreja tenha comunhão com Jesus. Então, eu não busco um lugar de destaque, um lugar de poder, um lugar de sinais e maravilhas. Sim, isso faz parte de quem Deus é, mas eu quero me parecer com o Jesus que serve, com o Jesus que ama, com o Jesus que senta na mesa com as prostitutas, os publicanos. Ele, como homem, faz com que a gente possa ser o homem que ele foi e que ele é. Então, isso não é impossível, né? Porque a gente muitas vezes olha para o Jesus sobrenatural e fala, cara, eu não consigo ser esse Jesus, mas o Jesus natural nós conseguimos. Claro que é um processo diário, mas a gente deve buscar isso. Eu acho que é muito, tipo assim, o que as pessoas normalmente pensam, é tipo, ah, Jesus, ele é homem. E por ver Jesus é homem, ele passou por tudo que eu passei. E ele entende, vira uma muleta, né? Então, o Jesus homem vira uma muleta para a minha fragilidade, mas é bem ao contrário, na verdade. O Jesus homem, ele não só aponta pelo fato de que Jesus passou pelas mesmas dores. E venceu, né? É, mas acima de tudo é que ele venceu. Então, é possível ser como ele, é possível ser um homem e uma mulher santa. Isso é desafiador. Eu lembro que, não é uma coisa que você fala muito, é que Jesus nunca cumpriu a demanda da terra. Então, Jesus sempre andou na terra como o mais servo, o mais humilde. E é por isso que ele é rei, sabe? Então, eu lembro que você fala muito disso e tudo mais. E tem muito a ver com isso. Enquanto eu estava pensando, eu desejo ser a pessoa que lava o pé de alguém. E aquela pessoa também deseja ser a pessoa que lava o pé de alguém. Então, todos nós temos os pés lavados. E eu acho que é muito isso que tem faltado hoje em dia, sabe? Pessoas que andam como Jesus andou em sua simplicidade mesmo. Em sua naturalidade, né? Esse negócio da demanda da terra é muito simples, mas é muito poderoso. Porque muitas vezes a gente como igreja, a gente quer cumprir a demanda, atender a demanda de todo mundo, sabe? A gente quer curar todos os enfermos, a gente quer matar a fome de todos. A gente quer pagar a dívida de todo mundo. A gente quer que todo mundo sejam homens espirituais e super cientes da palavra. Só que eu não... É impossível que a gente como seres humanos, a gente faça tudo isso, sabe? Que a gente cumpra toda essa demanda. Porque nem mesmo Jesus fez isso, sabe? Jesus, ele curou aquele que ele entendeu que era pra curar. Ele ressuscitou aquele que ele entendeu que era pra ressuscitar. Aqueles que acessaram a ele. Aqueles que tocaram a ele, aqueles que realmente era da vontade do Pai que fosse feito. Então, a gente como igreja, a gente tem que entender também que a congregação, ela tem que ter a fome de acessar Jesus. Mas a gente não quer... Não sou eu que vou levar o pé de todo mundo, sabe? Quando se trata de todo mundo, no sentido de que recebam a cura, recebam a provisão, recebam tudo, sabe? A gente quer multiplicar o pão e o peixe pra todo mundo, pra matar a fome de todo mundo. Mas a gente não quer lavar o pé de todo mundo, sabe? Quando se trata de se diminuir, a gente não quer servir todo mundo. A gente não quer sentar no pior lugar, sabe? A gente não quer o menor lugar, o lugar de menos visão, de visibilidade. A gente quer o contrário. Então, será que essa vontade nossa de atender essa demanda, não é buscando um lugar de destaque, sabe? Será que esse lugar de, ah, eu quero fazer a vontade de todo mundo, será que eu não tô buscando que as pessoas me amem, que eu agrade a todos, sabe? Então, esse não é o coração de Jesus, sabe? O coração de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então, é por isso que eu preciso entender a vontade do Pai e fazer o que Ele quer que eu faça, sabe? Pra atender a demanda dEle, não da Terra. E só pra gente terminar o vídeo, senão vai ficar muito grande. A gente deve gravar mais vídeos juntos, tá, gente? A Maluzinha também. E eu me lembro de quando Jesus tava no deserto, foi levado por Satanás pro deserto. Quando Satanás propõe a Jesus que ele tenha todos os reinos da Terra. Naquele momento, Satanás tava dando exatamente o que Jesus veio conquistar através da cruz. Mas, é... O seu tchão ali tá acabando com o vídeo. Então, gente, pra terminar, depois a gente deve fazer mais vídeos juntos e tudo mais. A gente só quer falar agora... Ah, acho que é isso. Depois a gente deve fazer mais vídeos juntos. Foi muito legal esse vídeo. A Maluzinha tá com fome. A gente tá na estrada, voltando de Taumaté. E... Vamos tentar fazer mais vídeos e a gente se vê por aí. Um beijo. Um beijo. Olá, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like. Compartilha com seus amigos. E... Até a próxima! O que você vai fazer mais vídeos? Ah, também tá bom? Ah, tá bom. Uh. Tchau, tchau.